Uma mulher apontada como a gerente do tráfico e outros quatro homens foram presos durante uma ação das polícias civil e militar. Armas de fogo e munições foram apreendidas, isso na cidade querida de Itinga. Você vai falar sobre isso, Fantone, Fantone. É paz para Itinga e ordem também. Boa tarde, meu amigo. Muito bem, Nicolme Edson. Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balancheral. E se você ficou impressionado com essa quantidade de substâncias semelhantes a entorpecentes na cidade de Tambacuri, você vai ficar impressionado com a quantidade, eu fiquei com a quantidade de armas, munições, que foram apreendidas numa ação conjunta da polícia militar, da polícia civil do Vale do Jequitinhonha. Especificamente, a delegacia regional, olha aí, Nicolme Edson, escopeta, pistola, revólver, arma, garruxa de fabricação caseira, balança de precisão, mais de 400 reais em dinheiro, munições, carregadores. Tudo isso foi apreendido nessa ação conjunta entre a polícia militar e a polícia civil na cidade de Itinga. É justamente na cidade de Itinga, Nicolme Edson. Há várias semanas a gente vem falando de crimes, de homicídio, disputa entre grupos pelo comando do tráfico de drogas. E aí, Nicolme Edson, vem sempre aquela pergunta, mas cadê a polícia? Cadê a polícia? A gente sempre diz, pode reinar o silêncio, mas não reina a inércia. E como a inércia não reina, a justiça concedeu autorização para que a polícia civil e a polícia militar fizessem essa operação. Nós temos aí a sonora, Nicolme Edson, do delegado Paulo Sobrinho e também do tenente Guilherme Victor. Nós temos aí, Nicolme Edson? Tem não, tem não. Ah, ok. Tudo bem. Então, mas vamos então fechar que essa ação, Nicolme Edson, foi feita pela delegacia de Araçuaí, Itaubim, mais a delegacia regional de Pedra Azul. E essa ação conjunta vai resultar justamente no quê? A prisão de uma mulher de 39 anos, considerada a gerente do tráfico de drogas na cidade de Tinga. Cinco homens com idades de 24 a 30 anos, por posse legal de arma, a associação criminosa, corrupção de menores, um adolescente foi apreendido e também a importância dessas investigações, que agora com essas pessoas recolhidas por ordem judicial, será possível avançar nas investigações e isso vai resultar em que Nicolme Edson? Paz para Itinga. Isso aí, Fantônia. Se você tiver tempo de preparar o material para o Saulo Bernardo, não sei eu e bebendo, se a turma consegue a tarde aí, né, País, juntar aí a fala da turma da Polícia Civil, da Polícia Militar, para exatamente confirmar isso que o Fantônia trouxe aí, né? É muita arma, né? Como bem disse o Fantônia. Tira aí, Panterinha, pessoal de casa. Vê lá a quantidade de arma, munição, ó. Ó, dinheiro, cruz credo, misericórdia. Ê, Fantônia, misericórdia. Depois você volta aqui. Fantônia, pensa em Victor Queen. Logo mais o Saulo deve tratar desse assunto também no MG Record, né?